A CIDADE NO BRASIL Significa que ela não vem. A Sony Bird pode estar morta. É perda de tempo. Não mesmo. Eu conheço ela. É minha amiga. Não vou desistir dela. Muito menos assinar uma certidão de óbito. Tenho que achar ela. Nunca se deve deixar soldados nas linhas inimigas. Ainda existe essa baboseira no exército? Não sei o que rolou, mas a gente tem que ajudar ela. A gente precisa de um plano. De um plano, não. De um homem. Estou falando do Solomon Reed. Há sete anos ele liderou nossa inteligência em Night City. Ele e a Sony eram uma equipe. Com o fim do conflito, ele foi encostado. Ele está por aí, em algum lugar. O Reed é um homem de princípios. Ele nunca vai se vender. Se tem alguém que a gente pode confiar, é ele. Esse Reed aí é tipo um as na manga, né? Podia ter usado ele antes. Reativar um agente desligado não é tão simples. Só usar um apito de cachorro. Apito de quê? Não conta pra ele que eu chamei de apito. É um sinal que só o Reed vai entender quando ouvir. Tem um canal de comunicação secreto que só dá pra acessar do Capitã Caliente aqui perto. A FIA usava antes da guerra. O código de acesso era... 0931. Eu não sei não, hein, Ver. Complicado demais pra mim. Deve ter um jeito mais fácil. Só ligar pra linha direta dos agentes da FIA e chamar o ramal dele. Não. É o único jeito. E o que a gente faz agora? O Reed vai precisar te investigar. Mostra isso pra ele. Significa que você trabalha pra nós. O que é? Vai abrir um arquivo pra você no sistema da FIA. Peraí, peraí. Tá me dizendo que eu virei agente especial? Isso aí. Fazer o juramento faz parecer mais real? Já que a gente tá do mesmo lado, por que não? Ah, Ver. Então repita comigo. Eu ve, juro solenemente... Eu ve, juro solenemente... Que servirei fielmente os novos Estados Unidos da América. Mandou mal pra caralho. Que servirei fielmente os novos Estados Unidos da América. Prometo defender os valores estabelecidos na Constituição Nacional e representar seu governo com dignidade e determinação. Prometo defender os valores estabelecidos na Constituição Nacional e representar seu governo com dignidade e determinação. Eu juro defender meu país contra todos os inimigos, estrangeiros ou domésticos, se eu perder a vida no processo, que seja. Em nome de todos os cidadãos dos Neua, obrigada, Vê. E boa sorte, Vê. Não deixe esses idiotas te pegarem. Vê. 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 Oh, juramentinho, é? Que merda, hein? É mesmo, é? Existem causas que valem a pena arriscar a vida. Mas essa aí, nem fudendo. Por que você acha isso? Porque depois que o serviço acabar, vão enfiar a mão no seu rabo e você vai ser um fantoche de carne. Você sabe que eu fui soldado dos corpos, né? Eu usava aquele uniformezinho de merda. Os caras toda hora vinham com um juramento. Repita comigo, que saco era aquilo. Na boa, eu nem lembro o que eu jurei solenemente. Vai mesmo ficar falando disso? Esquece. Só queria te dar um puxão de orelha. Ah, essa fumaça aí é o abemos papa de Dogtown. Vai que o vice bateu com Space Force Two. Curioso do jeito que eu tô, a gente tem que tomar uma decisão. Ah! Vê, logo aqui em Dogtown? Bom, só posso dar um conselho. Tome cuidado. Hands? Caramba, qual a sua ligação com essa área? É aqui que fica o coração dos negócios de Pacifica, onde acontecem os lances mais sérios. Então, a gente vai finalmente se ver? Não posso confirmar nem negar. Em vez de responder, posso oferecer um serviço. Espero que você aceite. Uma última coisa. Não sei como você passou pela fronteira de Dogtown, mas não acho que tenha sido pelo portal principal. Enfim, irrelevante. Consegui uma permissão para sua conveniência. Seu nome e imagem estão registrados no sistema e você poderá passar pela fronteira sem problemas. Nos falamos em breve. Consegui uma permissão para sua conveniência. Consegui uma permissão para sua conveniência. Ou seja, seja, segura-me uma... Estima a partir de den grundsccrocín. Atenção, moradores, aqui quem fala é Kurt Hansen. Ô, caco piratão, dente-corpe, dente-freela. Temos espiões e agentes dos novos Estados Unidos. Vejam só, um cliente de verdade. Nunca posso ajudar você. Olha só isso, Vi. Dá pra ver que o capitã... É, tá com um cara de esconderijo. Tá, vamos ver o que tem aqui. Tá, vamos ver o que tem aqui. Então, vamos ver o que tem aqui. Tive o que tem aqui. É, tá com um cara de esconderijo. Tive o que tem aqui. Ah, interessante. Só antiguidade, tudo sucata. Será que ainda funciona? Que saco. Atende aí. Aproveita e pede um cheeseburger duplo pra mim. Ah, tem alguém aí? Alô? Essa velharia não deve nem funcionar. Ou você errou o número. Porra, e o que a gente faz agora? Quem é? Me chama de ver. Boa aí, Neil Jackson. Aguarda o basquete. De dia. Entendeu? Esse nosso amigo misterioso não é de falar muito, não, né? Deve preferir mensagem de texto. Eu acho bem melhor. Justiça o clima. Seja mais limpo de android. Eu acho que já estou chamando número 3. Vou like a noite. Qualify a parte id Witchobia? Qualify a parte idemocínt rêver? Qualify a parte publishing? Fogo desse desgraçado! Chegou o arranca-triba! Ele é o machete! Ah! 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 Veja o olho na quadra. Duas mãos. O que está segurando? Está escondendo alguma coisa. Me mostra. Estou com esse emblema. Significa alguma coisa para você? Mas preciso ter certeza. Esse cara não dá moleza, hein? Quem te mandou? Rosalind? Não conheço nenhuma Rosalind. Nem você. Pô, ele é espião profissa, vê. Ela está segura? Estava quando vi ela pela última vez. Espero que ainda esteja assim. Entendi. Entendi. Alguém te seguiu? Você se deu o trabalho de conferir? Duvido que alguém tenha me seguido. Então você não conferiu. Ainda tem um longo caminho pela frente. Vamos trabalhar com o que temos. Toton Magnal Preto. Na rua, em três minutos. No banco da frente. É isso. Acabou o interrogatório? Já, pô. Eu estava começando a me divertir. Reed. Filho da puta, é rápido, hein? Eu acho que a gente se deu bem. Sim. E ele deve ter chocolate naquela caminhonete. Vamos lá ver? Mano, com implante exerto e uma cesta de três pontos é molezinho. O Thornton Preto. O Thornton Preto. Antes de irmos, peço desculpas pelas precauções. Eu não gosto de correr riscos. Às vezes é mais fácil colar um Malorian na costela de um Tchum. Mesmo quando ele está do seu lado. Não é pessoal sem ressentimentos, viu? Apresentação esquisita. Mas legal te conhecer também, Reed. É uma frase que eu costumo ouvir nesses casos. Você não é do ramo, V. Do nosso ramo. Sou assim. Desde ontem, na real. Eu estava prestes a dizer que a primeira vez é sempre mais difícil. Mas eu não vou mentir. Procurei suas informações nos dados da FIA. Perfil interessante. Mercenário autônomo. Nascido em Night City, Haywood. E o mais interessante. Agente da FIA recebeu a nomeação ontem à noite. Só uma coisa que eu não entendo. Por que você se envolveu nesse embrólio? Acho que ainda estou tentando entender a situação. Pois é, eu sei como é. Quando eu recebo ordens de corrigir o erro dos outros, também fico confuso. Tá, já está mais do que na hora da gente visitar nossa amiga em Apuros. O endereço, por favor. O prédio abandonado na rua Cress. Oitavo andar. Você deixou ela sozinha em Dogtown? Era para eu sair passeando com ela por aí? Hum, faz sentido. Olha, o lugar parecia bem seguro para mim. Seguro? Um prédio largado em Dogtown? Não parece nada seguro. Calma. Eu tenho que atender essa ligação. Tá ligando na minha folga por quê? Até onde eu sei, você é o gerente. Olha, pergunta para o Bob. Ele está me devendo uma. É complicado. Você vai ter que se virar sem mim. Eu era o meu chefe. Eu trabalho como segurança. Uma boate. Esse é o teu disfarce? Segurança de boate? Paga as contas e ainda sobra um pouco. Os agentes da reserva não recebem do governo. Nem por debaixo dos panos. Não era assim que eu esperava passar o meu dia de folga. Salvando a presidente. É quase uma ND repleta de ação, não é não? Ah, tá bom. Eu acho. A Myers ainda fuma? Ela estava fumando na varanda. Por que a pergunta? Quando as coisas saem do controle, ela começa a fumar. Mais do que na hora de ajudá-la. Da viven. Vamos. Então esse é o oitavo andar? Isso. Vai na frente. Sinceramente, isso não passa muita confiança. Ela sabe se cuidar sozinha, sabia? Tivemos uns convidados indesejados ontem à noite. Desolvamos pelo duto do prédio. Às vezes é a única saída. Se alguém estivesse tentando extrair ela à força, esse andar inteiro estaria... Abre logo! Sou eu! Ela resistiria. É assim que me cumprimenta? Ah... Desculpe. Rosalind, tá tudo bem? Eu tô bem. É um prazer te rever também. Você lembrou do meu número, né? Esse número eu não esqueço. Me diz então, Rosalind. Era pra ninguém nunca usar aquela linha, né? Eu vim parar em Night City com uma recompensa pela minha cabeça. Pareceu ser a hora certa de entrar em contato, bater um papo, reviver uma amizade antiga. Eu até diria pra gente sentar e tomar um café, mas o tempo é curto. Preciso garantir que você chegue em Washington. Não, Reed. A gente precisa conversar antes. Nós três. Aqui. A presidente, um mercenário e um agente especial entram no salão oval. A pergunta é, onde é que eu entro nessa piada? Você viu as notícias? Aham. As maracutais do Hansen sempre impressionam. Ele não tá agindo por conta própria. Alguém da nossa casa tá ajudando ele. Tá. Um trabalho interno. É plausível. Agora eu entendo o contato. Esse lance é bem complicado, Reed. Eu não tava sozinha naquele voo. A Songbird também tava a bordo. Eu tinha um mau pressentimento. Mas agora... Agora eu não entendo. Onde ela está agora? O V foi a última pessoa que falou com ela. Depois do acidente, a Songbird sumiu. Ela disse que ia encontrar a gente aqui. Mas não deu sinal de vida. O que você acha que houve? Não fazemos ideia. No momento, ela tá desaparecida. Reed, não preciso lembrar o que isso significa pra segurança nacional dos Neua, né? Ela é o seu prodígio, Reed. Você ensinou todos os truques que ela sabe. Até recrutou ela. Ela e o V têm uma ligação peculiar. É uma pista. A única que a gente tem agora. Vocês dois têm que achar ela. Juntos. Eu já morri pela causa uma vez. Não bastou? Como assim morreu pela causa? O que a Myers contou sobre mim? Que você liderava a inteligência aqui. E que entrou em hibernação no fim da guerra. Então ela omitiu a parte que a Arasaka tentou me matar? E que eu acabei na UTI com três buracos de bala? E que eu tive que esperar seis meses pra cagar sozinho? Talvez ela tenha esquecido. Bom, agora você sabe. Cada segundo perdido aqui só reduz a chance de encontrar a Songbird viva. Sério mesmo. Eu mal te conheço, mas tu não tem cara de ser um chun que deixaria uma agente pra morrer. Ela não vai sobreviver sem ajuda. Mal me conhece, mas já está me entendendo. Não deixaria mesmo. Eu estou aqui e vou ajudar. Mas só por causa da Song e do meu país. Pode me chamar de ingênuo. E você, Vê? Qualquer ligação entre vocês não explica o motivo de você estar aqui. Eu não sei quanto eles estão pagando, mas já pensou se vale a pena? A Songbird é minha única chance de sobreviver. O Helic da Arasaka está na minha cabeça. Acabando aos poucos com o meu cérebro. Parece que estamos todos na mesma página a ver. Podemos nos ajudar ou tentar. Também acho, Reed. Concordo. Se a gente quiser achar a Song, teremos que procurar melhor. Estão falando de reconhecimento. Vasculhar todos os cantos. Precisamos de contatos. Uns passarinhos sem medo de piar. Gente que queira ganhar por informações. Tem que ganhar a confiança deles. Em Dogtown é pedir demais. Não vai ser fácil. Preciso garantir que Rosalind chegue em Washington em segurança. Eu te ligo depois. Obrigada. Por tudo. Se inscreve, deixa o like e compartilha. Valeu por assistir.